Música Acende de chiclete? Para quem serve? Vai deixar você muito mais bonita, muito mais famosa e todos os meninos vão te olhar. Ah, não custa tentar, né? Obrigada. Minha, Minha, você não acredita. Fala, Lina. Um homem, esquisito, aliás, acabou de me parar em dar chiclete que promete que eu vou ser a menina mais bonita e mais chamada do mundo que todos os meninos vão querer. Você precisa disso, você tem certeza? Tenho. Ai, ai, não vou te falar nada, você acha que eu te falei e você não quis ouvir mesmo? Vamos experimentar, o que que é isso? Vamos, vai conseguir experimentar isso aí, pelo amor de Deus. Vai, fora. Preciso ficar bonito a massa. Quer saber? Dane-se, amiga. Preciso assim que fica mais bonita. Oi, tudo bem? Tudo, e como você? Tudo bem, como foi o seu dia no shopping? Ah, foi bem legal, eu encontrei minha amiga lá. E aí, você foi naquela loja nova? Fui, nossa, adorei, sério. Nossa, que bete. Tchau, tchau. Embora você. Tchau. Legenda Adriana Zanotto